O Repórter 10 agora que acompanha os policiais do Batalhão Rodoviária Estadual consegue fazer a prisão de dois jovens que andaram nessa motocicleta. Eles foram presos ali na PI-112 que liga Terezinha à União. Lá estavam procurando uma mercadoria nas mediações da BR e aí quando foi a viatura passando, avistou os dois indivíduos, chegaram lá abordaram e disse Não, estou procurando uma mercadoria. Chegou lá meu amigo, tinha lá, era só um quilo de maconha. Ele mesmo disse que foram pegar a mercadoria para levar para a cidade Zé de Fred. Eu fui pegar lá, um local lá para dar estrada lá. Você pagou quanto aí? Eu não paguei nem um centavo não, senhor. Quer dizer que é de graça? Não, o rapaz ia entregar para me entregar para outra pessoa. E esse rapaz aqui, com a participação dele aqui? Você andava de que? De moto. De moto? E aí como foi lá? Explica aí. Quem era o piloto da moto? Era eu, senhor. Mas tu sabia que tu estava levando uma coisa errada, né? Sabia, senhor. E aí porque tu ganhou quanto para fazer isso aí? Fala a verdade. Nada, fui só ajudar ele a isso. Ajudar o quê? A levar droga? Transportar droga, é isso? Tu já foi preso alguma vez? Foi, senhor, senhor. Qual a tua bronca? Ele é um homicídio. É um homicídio? Tu matou alguém? Foi isso? Notei não, senhor. A gente vê aqui que tu tem tatuagem, tem tatuagem de palhaço? Não, não, senhor. Olha, ele tem aqui palhaços aqui. A gente tem palhaços, tem decenas. Isso aqui é o quê? Isso aqui? Isso aqui, sim. Isso aqui é um mato. A gente vê aqui a quantidade de droga já encontrada. Aqui a gente vê muita droga, né, policial? Muita droga imprensada. Droga aqui, tem cocaína. E essa cocaína? Quem ia usar cocaína? Não era para uso não. E para que era só cocaína? Eu vender. Ia vender para quanto? Não sei não. Eles tentaram fugir da motocicleta? Não, não tentaram não. Eles estavam lá na margem da API. Eles foram lá pegar essa droga. Como eles fizeram uma colada de pescar essa droga, estão dando dificuldade para encontrar a droga, onde é que a droga está juntada. Nós conversamos com eles. Aí o Francisco, o Rafael, foi quem falou que estavam lá para pegar a mercadoria. A prioridade do comando do VPIE, bem como do comando geral da polícia, é a abordagem no objetivo de fazer a apreensão de drogas, de armas. Como na semana passada nós conseguimos apreender uma pistola 380, estava a volta de um veículo de um médico. E agora essa semana, hoje, formada pelo Sargento Angevaldo, conseguiu fazer essa abordagem. Nessa abordagem conseguimos apreender essa quantidade de drogas, quase um quilo de maconha e a cocaína. E o Batalhão Rodoviário Estrada, mais uma vez, faz uma grande apreensão de maconha na estrada de Teresina à União.